Bom dia, galera! Bem-vindos ao loop matinal dessa segunda-feira, dia 10 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu loop matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todo mundo que tá ajudando a manter o podcast no ar, no Apoia-se, no PicPay, e especialmente quem escolheu o teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Samir da Converta Mais, Felipe Kellerman, Edson Pexarca Jr., Wilson Pimentel, Rodrigo La Rosa, Ricardo Soares, Marcos Colfal, Leandro Bodo, Igor Silva, Cris Doenotas, Advogado Júnior Aújo, Vinícius Guizzi, Juliano Marcon e Carolina Vieira. Se você também vê valor aqui no loop matinal e quiser ajudar a manter o podcast no arco a partir de R$ 1,00 por mês, é só você acessar os endereços apoia.se barraloopmatinal ou picpay.me barraloopmatinal e escolha a categoria que você preferir. Bom, eu vou começar aqui a semana falando sobre a Amazon, que se envolver em mais uma polêmica e de falta de cuidado com funcionários. O que rola é que, na verdade, isso foi com a empresa terceira, né? Essas empresas têm entregadores. É com esses entregadores que aconteceu a confusão e é com a segurança lá. O pessoal precisou reduzir a segurança para conseguir cumprir as metas. Essas empresas parceiras da Amazon mandaram o pessoal desligar um aplicativo que acompanha a segurança do trajeto. Então, mede, por exemplo, a aceleração, frenagem também, a direção segura, para conseguir até dar bônus para o pessoal que dirige direitinho, mas mandaram desligar, né? Para o pessoal conseguir cumprir as metas aí, sendo um pouco mais irresponsável na direção. Aí, perguntada sobre isso, a Amazon falou que não sabia que esse tipo de coisa estava acontecendo, que é inaceitável que um parceiro dela promova a falta de segurança com os motoristas, né? Para a galera conseguir cumprir as metas. Ainda falou, né? Do tipo de meta que ela coloca. Ela disse que estabelece as metas dos parceiros de um jeito que 90% das entregas conseguem ser feitas aí antes do período que está previsto, mas ainda assim parece que não é bem assim, né? Na prática, alguma coisa funciona. E enquanto isso, aqui no Brasil, o iFood está começando já a aceitar pagamentos com PIX. O iFood gera um código do PIX que a pessoa copia e cola no aplicativo do banco, né? Para ter que fazer o pagamento em 5 minutos, para não cancelar o pedido que ela está fazendo. E são as indicidades aí, por enquanto, que estão suportando o pagamento pelo PIX. A lista inclui cidades como Belém, Goiânia também, Londrina, Maceió e Salvador. E caso você queira ver a lista completa, né? Que eles falaram que vão expandir nas próximas semanas, mas por enquanto a lista completa tem link aqui na descrição. E agora eu vou falar sobre a Tesla, que reconheceu o quilo o Musk exagera um pouquinho lá quando fala de carros autônomos da empresa. A Tesla mandou um documento para um grupo de transparência legal chamado Plainsight, falando que os tweets do Musk não refletem a realidade de engenharia da companhia, o que vem depois do acidente fatal com o carro da empresa. Nesse acidente, duas pessoas morreram, que estava lá o carro se dirigindo sozinho com ninguém no banco do motorista. Parece que estava as duas lá no banco de trás. E é claro que não ajuda, né? Quando Elon Musk aí faz esse hype todo, a superdireção autônoma dos carros da companhia. E enquanto isso, no mundo da Netflix, o site Protocol comentou que eles estão mandando uma pesquisa para algumas pessoas para investigar a possibilidade ainda, se o pessoal se interessaria por um N+, que é um plano extra de assinatura da companhia. A ideia da empresa oferecer conteúdos complementares, tipo podcasts, né? Playlists também, né? Tudo mais. Até é um jeito do pessoal influenciar na direção de séries. O pessoal manda feedback, por exemplo, quando está uma série lá em pós-produção, que eles vão compartilhar algumas informações, mas não tem prazo ainda para a coisa toda ser lançada. A Netflix hoje em dia até tem podcast, né? Tem entrevista também, conteúdo complementar que eles publicam por lá de vez em quando. Mas parece que eles querem pacotar isso tudo num serviço novo, aí, que é CN+, agora é esperar, né? Para ver se eles vão lançar isso mesmo no futuro. Bom, e agora eu vou falar sobre o Twitter, que lançou lá aquele recurso de gorjetas que tinha vazado recentemente. Ele deu para algumas pessoas a possibilidade de mostrar um botão lá no perfil do usuário, que faz ligação direto com o perfil dela do PayPal, né? Do Patreon também, do Venmo e do Cash. Por enquanto, a pessoa faz a escolha, né? Se ela quer doar ou não para aquela conta. No aplicativo de Android, inclusive, pintou a opção também de alguém fazer doações para uma conta direto pelo Twitter Space, e está prometida, que isso vai chegar também no iOS em breve. O Twitter comentou que, pelo menos por enquanto, né? Só algumas pessoas vão ter essa opção, aí, de colocar esse botão de gorjeta no perfil, mas todo mundo, né? Pelo menos aí que usa o aplicativo inglês e conseguiu dar essas gorjetas. E ainda sobre redes sociais, o TikTok está lançando um jeito de você fazer login em aplicativos e sites também, né? Usando lá sua conta do TikTok, como acontece hoje em dia, por exemplo, com as contas do Facebook e do Google. O TikTok comentou que essa ferramenta também vai dar suporte. A opção do aplicativo, por exemplo, que é adotar a coisa toda. Ter acesso aos conteúdos lá do usuário do TikTok, né? Isso, claro. Se o usuário escolher, o que pode ser interessante, né? Para ele conseguir espalhar um pouco mais os conteúdos que ele gera. O TikTok comentou que já tem vários aplicativos, né? Parceiros também que prometeram, aí, que vão dar suporte esse login com a conta do aplicativo. E agora, esperar, né? Uns dias aí, os semanas precisam começar a aparecer de verdade nos apps. Agora, quem também anunciou novidades foi o Snapchat. Ele criou uma espécie do marketplace de parcerias lá entre as marcas e criadores de conteúdo e está lançando isso aí de forma faseada. O Snapchat falou que, nesse primeiro momento, vai começar a ligar as pontas, né? Vai ligar as empresas aí, o pessoal que cria aqueles filtros em realidade aumentada, né? Para as empresas conseguirem fazer campanhas aí, contratando direto os criadores e depois vai abrir, né? Esse contato aí com criadores de conteúdo também, para conseguir deixar a coisa toda mais bacana para todo mundo. E, enquanto isso, no Dropbox, ele superou lá as expectativas do mercado na semana passada com a divulgação do resultado financeiro da empresa. Ele aumentou o faturamento dele em 12% e aumentou em 30% a quantidade de usuários pagos, né? Do serviço da Dropbox Professional e conseguiu também, né? Aumentar lá a rentabilidade de cada usuário para 132 dólares e 55 cents. Esse foi um resultado importante para a empresa, porque na comparação ano sobre ano, foi nessa época do ano passado, né? Que eles cresceram bastante por conta do aumento do home office, pandemia e tudo mais e sinalizaram, né? Que o crescimento é de longo prazo da empresa, parece que está mais garantido. Bom, e agora eu vou falar sobre a Microsoft, que parece que vai desistir, né? De fazer aquele concorrente do Chrome OS lá, que era o Windows 10X. Na sexta-feira, o site Petri comentou, nesse site tem boas fontes da Microsoft, comentou que não é mais nesse ano, aí, que o Windows 10X deve ser lançado e a Microsoft nem sabe, né? Se vai realmente lançar o sistema aí no futuro. Inicialmente, o Windows 10X estava sendo planejado, pelo menos, né? Para ser lançado, aí, para rodar no Surface Neo, aquele tablet com duas telas que a Microsoft ia lançar, né? Acabou desistindo, ou pelo menos adiando, aí, por conta da pandemia e depois ela falou, né? Que ia começar a focar no Windows 10X para ser uma coisa para uma tela só. Aí, o site comentou agora, né? Que internamente na Microsoft, ela nem planeja mais lançar o Windows 10X aí nesse ano e nem sabe se vai lançar ele no futuro também. E, enquanto isso, no WhatsApp, ele está começando a testar uma função que vai sugerir stickers lá para a pessoa mandar numa conversa com base numa palavra que ela tiver digitado, como se tivesse feito uma busca lá pelos stickers temáticos. O site WA Beta Info mostrou esse recurso em ação com um vídeo que eles publicaram por lá, com o usuário digitando a palavra love no campo de digitação e depois trocando lá por parte de stickers que aparecem só os que têm relacionado com a palavra love. A parte chata é que, pelo menos por enquanto, parece que isso vai rolar só com os stickers que são nativos do WhatsApp, né? Que pouca gente usa em comparação com os stickers de terceiros, mas de alguma coisa, né? Pode ser que isso pinte aí para terceiros também no futuro. Agora, ainda sobre o WhatsApp, o Facebook detalhou o que ele vai fazer com o pessoal que não topar os novos termos de uso do aplicativo, né? Que reduzem lá a privacidade da coisa toda e repassa os dados do usuário direto para o Facebook em algumas situações. O Facebook comentou que desistiu de bloquear as contas do pessoal a partir de 15 de maio, né? Que não aceitarem esses novos termos de uso, mas vão forçar bastante a barra para a galera aceitar depois disso. Então, de tempos em tempos, vai aparecer uma mensagem para a pessoa aceitar os novos termos de uso e depois vai ficar um banner permanente no aplicativo, né? Incomodando também para a pessoa aceitar de uma vez por todas e vou começar a remover lá os recursos depois disso se a pessoa não aceitar. Então, conforme o tempo for passando, a pessoa vai deixar de conseguir acessar as conversas dela, né? A lista de conversas, por exemplo. E só vai conseguir mandar mensagem para alguém se for uma resposta para uma notificação que ela recebeu e depois acaba, né? As notificações também vão parar de funcionar. Bom, e pulando de falta de privacidade para o aumento de privacidade, o Google anunciou na semana passada que vai adotar mais ou menos uma coisa que pintou na App Store recentemente e vai obrigar o pessoal a falar que tipo de dado é coletado, que uso também dá para os aplicativos e vai ser obrigatório. Isso é a partir do ano que vem. No fim das contas, é até meio irônico, né? Que eles vão colocar isso na Play Store também apesar de ser positivo. Porque recentemente no iOS eles pararam de atualizar os aplicativos para não ter que falar esse tipo de informação. Mas que bom, né? Que isso vai pintar na Play Store também. Eles comentaram que lá para o finalzinho desse ano os aplicativos vão ter a opção, né? De falar ou não para o usuário que tipo de dado é coletado e por que também eles fazem essa coleta. Mas é obrigatório isso na Play Store a partir do ano que vem. E ainda sobre esse tipo de assunto, encerrando aqui o episódio de hoje, pintou um dado que é até meio óbvio, né? Que ia acontecer mesmo lá no iOS. A empresa Flurry comentou que 88% do pessoal que está usando a iOS 14.5 optou por ter mais privacidade, né? Impediu aplicativos de saberem lá o que eles estão fazendo para colocar a publicidade direcionada e é quase 100%. 96% desse pessoal fez isso quando pega só o recorte dos Estados Unidos. É isso aí, galera. O loop matinal do loop infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do loop infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se barra loop matinal ou picpay.me barra loop matinal se você também quiser ajudar a manter aqui o podcast no ar. Adiciona também a conta do loop matinal no Instagram, né? Ajuda aí, recomenda para os amigos, por exemplo, mais gente conhecer o podcast e eu volto amanhã de manhã. Falou!